Conforme adiantou o diretor do Hospital São Lucas, o hospital havia colocado à disposição do município a estrutura de leitos de UTI para a população diante da situação atual em Patos de Minas. Mas, até então, não havia nenhuma resposta do município a respeito dessa disponibilização. Entretanto, a prefeitura conseguiu uma intervenção judicial para a operação dos leitos do hospital, o que para a diretoria foi uma surpresa, tendo em vista que nada do que foi anteriormente pedido havia sido acatado. A administração do Hospital São Lucas, nós estamos muito ressentidos com essa postura do município, tendo em vista que nunca houve nenhum tipo de resistência em relação ao município, ou resistência provocada pelo Hospital São Lucas, em relação a se firmar uma parceria para que o Hospital São Lucas atendesse esses pacientes. Quer dizer, nunca precisou de intervenção judicial, bastaria a gente ter negociado esses leitos, se não fosse possível da forma que nós propomos, como se o município tivesse apresentado uma outra proposta. Então, a gente viu isso como um instrumento mesmo para exercer talvez uma pressão ou por mera vaidade. Ainda segundo o diretor, enquanto não havia resposta, o hospital vinha trabalhando por conta própria para disponibilizar os leitos assim que possível. No entanto, após a decisão judicial, a Prefeitura de Pato de Minas, juntamente com o secretário de Estado de Saúde, realizou uma visita técnica ao hospital nesta terça-feira, a fim de verificar a estrutura disponível e tomar partido a respeito. Segundo o prefeito Luiz Eduardo Falcão, entretanto, o que foi definido a partir da visita é que o hospital não tem estrutura para atender a população. Agora, a parte que eles não deixavam a gente ver, que nós só conseguimos ver mediante intervenção, é o que eu falei no início aqui, ironicamente, o atraso da parede, aí é que é o problema. Infelizmente, a rede de oxigênio sai e está esvapada. Não chega oxigênio nos quartos. A usina de oxigênio, que nós chegamos a pensar em vários momentos que a gente estaria, de certa forma, tranquilo em relação a esse assunto aqui em Pato, porque qualquer coisa que teria na usina do São Lucas, ela não funciona. Então, houve a avaliação perto do município, mas vocês sabem que a tratativa ali é um pouco complicada e nem tudo era permitido. Nós só conseguimos, mediante ordem judicial, analisar todos os detalhes do hospital. Além disso, o prefeito anunciou que, diante da ampliação do hospital de campanha, com a possibilidade de ampliação de leitos, o município tem a possibilidade de fazer a retirada de equipamentos do Hospital São Lucas, como alguns leitos e respiradores que pertencem ao Estado para transferi-los para o hospital de campanha, mas não informou quando e nem quais equipamentos devem ser retirados do local. O Lucas hoje está sob intervenção judicial do município e o município pode remover alguns equipamentos, sim. Inclusive os respiradores que fazem parte do plano de contingenciamento do Estado. É um equipamento que foi destinado pelo Estado. Então, tudo que for possível nesse sentido, nós estaremos fazendo.